Claro, não foi concluído, mas em reunião decidimos expor o que havia até o momento parcialmente apurado e já impõe uma resposta inicial, repito aqui, o trabalho permanece, dirigentes desse momento inclusive sendo realizadas pelas equipes, mas já as prisões se iniciam. Com outros criminosos já identificados, em razão desse trabalho que foi iniciado de forma séria, optimizando toda a energia e o tempo das equipes e de forma eficaz. Então temos esse resultado que vai ser detalhado de forma menorizada do Dr. Braz e que demonstra esse suporte que a superintendência deu desde o início às equipes e que permanece. É tratado com prioridade, com modificações, e os trabalhos, repito, permanecem com diligência realizada, inclusive neste momento. Perfeito. Além do apoio que a superintendência tem dado a esse debate, é importante a gente sempre reforçar, né, delegado, o apoio que a própria sociedade também pode dar, como se viu, através desse tema, trazendo também mais detalhes e informações sobre este caso, não é isso? É importantíssimo, a sua ressalva aí, e nunca é demais, hein? O 197 é assegurado anonimado, então você não precisa se preocupar em relação à identificação de quem está denunciando, e é um trabalho que repercute. A gente tem aqui diversas investigações onde houve essa colaboração, então a cada população, cada cidadão também é participando também, participa desse processo de segurança. não é deixar que não faça, porque influencia no seu cotidiano também. Então, você tendo uma informação que colabore com as investigações, então, diz que denúncia do 97 está por esse vídeo. Perfeito. Obrigado pelas informações ao Superintervento.